Nos dias claros em que o amor nos visita, tudo parece simples e ligeiro. É como se a candura desses momentos alastrasse pela nossa existência e nos libertasse dos fardos e ansiedades com que nos debatemos. Sentimos-nos, então, verdadeiramente felizes. Pelo menos era assim que eu me sentia nessa manhã chuvosa de novembro, quando saí para o trabalho, deixando a minha amada entrega às suas abolições matinais no apartamento novo que tínhamos arrendado. Ao passar pelo café do piso térreo, o patrão chamou-me para me entregar uma carta dirigida ao anterior inquilino. Disse-lhe que não era para mim e que, portanto, não a queria. Imaginei logo ter de voltar atrás, de subir quatro andares de escadas, assustando a minha amada que não me esperava tão cedo, para voltar a descê-las e tudo por causa de uma carta que não sequer era para mim. Não. Mas o patrão tanto existiu que eu acabei por lhe pegar. E por lê-la. Era escrita por alguém que tinha um nome igual ao meu e que dava alguns conselhos ao anterior inquilino sobre o modo como devia tratar a mulher. Umas insólitas sugestões acerca de trocas de identidade que fariam com que ela ficasse vulnerável e mais submissa à sua vontade. Um disparado pecado. Mas desde aí, para o meu grande espanto, todos os dias o patrão do café me entregava nova carta dirigida ao anterior inquilino. E por mais que eu recusasse a recebê-la e a explicasse que não era para mim, o patrão acabava sempre por me conseguir impingir. E eu acabava sempre por lê-la. Eram todas enviadas pela mesma pessoa. Esse alguém que tinha o mesmo nome que eu. E todas prognosticavam diversas soluções para o moldar da personalidade da mulher do anterior inquilino. Nada disto de importância não for ao facto de concorrer do tempo e o acumulado das cartas da minha própria amada ter começado a sofrer de uma permanente melancolia. Tanto mais estranha quanto absolutamente contrária ao seu espírito usualmente alegre e folgação. Ora, essa melancolia correspondia ao diagnóstico que as cartas iam revelando sobre o estado mental da mulher do anterior inquilino. Como se a minha amada paulatinamente nela se tivesse vindo a transformar sob o meu olhar perplexo e impotente. E na verdade eu já nem a reconhecia. Só via nela a mulher referida nas cartas que me iam enunciando com antecedência os próximos acontecimentos. Eu nada podia fazer para interferir no que estava escrito. Ficava apenas a observar entre horrorizado e duvidoso as coisas a sucederem tal como previsto. Imaginem então a minha aflição quando um dia depois da habitual relutância em receber mais uma carta que o patrão do café me apresentava nela leio o relato do suicídio da mulher do anterior inquilino. Galguei de imediato escadas acima os quatro andares que me separavam do apartamento e abri ofegante a porta mesmo a tempo de avistar a minha amada a lançar-se do parapeito da varanda. Corri para lá terrificado ainda a tentar apanhá-la mas já só consegui vê-la cair nos braços do anterior inquilino que logo a abraçou e consigo levou. E aí E aí E aí E aí E aí E aí